Mulher sexual Quando te vejo, meu maior desejo é de te abraçar Te fazer carinho, uma noite inteira Bem devagarinho, meu amor, te entregar Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu mal Mulher, mulher, mulher É esse meu dilema afinal Eu só serei feliz Irrealizado, se for seu amado, o seu grande amor Mas se tu jogares, meu sonho é pra baixo É certo, não acho, morrerei de dor Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu mal Mulher, mulher, mulher É isso meu dilema afinal Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mulher, 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 intervista Obrigado.